Pra andar no PH, só se for motorizado A favela é gigante, a pé é complicado Passei lá no sacopa, vi aquela novinha Avistei logo a tropa, ali na estradinha Subi logo o mirante de segunda latera Visual desnumbrante, eu fiquei de bopeira Que comunidade linda, gostosa pra dar um olhada Atravessa a garganta, já cai no morro da fé Lá na caixa, na paz, escadão e sereno Caracol e marador, relíquia desde pequeno Os cria senti saudade do baile do chatubão Hoje o baile da daiola é a continuação Já atravessa o grotão, a área 8 pro centro Rua 9 a 10, começa o embrasamento Tamek pelos acessos ali na rua 12 Ganhou pra 29, só subi a 14 Lá na Vidoviana, rola um jogo de ronda Corte de um barão, é só pra quem tira onda Tá tudo monitorado, passa nada e nem pode Que hoje é dia de jogo, lá no campo do ordem Pracinha do cruceiro, o bairro 13 é lazer 4 pica-ferro, velha, trada, erra, miri E tá igrejo visual, não dá nem pra acreditar Dá pra ver que Jesus Cristo é o dono do lugar Chamam nós de vilão, o dono da maleta Pra roubar milhão de telo com papel e caneta A operação conjunta inédita da Justiça Federal do Rio e do Paraná Aprendeu hoje em casa o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Ele é acusado de comandar uma organização criminosa Que fraudava licitações e cobrava propina de empreendedores Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto